Tá vendo? Eu disse que era muito rápido. Professor, claro que a gente tem que conversar com os estudantes pra saber aí que estão nesse processo do ensino EAD, pra saber e de eles descobrirem melhor esse novo universo. E por isso, a Rúbia, que está se preparando pro vestibular, mandou um vídeo pra gente. Bora ver. Olá, meu nome é Rúbia e eu queria saber como os professores estão lidando com a questão da concentração dos alunos dentro desse período de aula online. E também queria saber quais foram os maiores desafios que encontraram até agora. Eita, professor, pergunta bem pertinente, né? Justamente... É, Rúbia, gostei muito da sua preocupação com... E o foco? Fica como? É uma via de mão dupla. Então, eu não consigo, enquanto facilitador ou professor, controlar a concentração de todo mundo. Mas posso estimular, manter, criando mecanismos de interação, tá? Imagina só, eu aqui, né, conversando com ela, com a Duy, e Duy de Costa pra mim. Como é que a gente interage? Ai, não dá certo. Não é verdade? Ou Duy no celular. Não vai funcionar. E ela é professora. Então, se de repente ela larga isso, ela cria um mecanismo de... Vem cá, fecha aqui. Então, você começa a interagir, porque é uma sala de aula. Se o desafio é grande pra o aluno, o professor tem que ter um estudo em casa. É verdade. Microfone diferente, com fone, que permita ter uma filmagem legal, você interagir na almoça, mostrar, arriscar, rapiscar, e o aluno ficar atento. Imagina o aluno, depois de um dia de trabalho todo, você chega na aula e fala assim... Cansado. Boa noite. Aqui, a hora vai ser de fisiologia. É estranho isso. Não funciona. E acaba que o aluno não presta atenção, né? Não, não vai. Não pode ser como uma obrigação. Tem que ser como uma satisfação. Primeiro, pra ser professor, você tem que ter a vontade de um querer. Eu sou médico veterinário de formação. No nosso curso não tem licenciatura. A gente procura um licenciado de município pra unir a vontade e tentar, de alguma forma, contribuir com o conhecimento. Então, o foco, né, é dos dois lados. A gente tem que estar disposto a ouvir e a entender enquanto aluno e professor estimulado a trabalhar de uma melhor maneira. Uma das dúvidas também que a gente acaba recebendo é sobre a questão das aulas. São aulas ao vivo, são aulas gravadas. Isso também é muito importante levar a consideração que aí o aluno aí fica já preparado, né, isso, professor? Isso, esse detalhe também é outro ponto importante. Eu adoro quando chegam as perguntas, né, porque quem é professor gosta das perguntas vindo lá pra cá. O que acontece? Em algumas situações a aula vai ser gravada. Você tem um vídeo curto de suporte, uma aula escrita e que anteriormente ela foi dada ao vivo. E, pra um ensino remoto, que é o que se tem hoje, por enquanto, o que acontece? Toda aula ao vivo ela é gravada, de modo que o aluno que faltou por algum motivo tenha acesso em seguida e não fique no prejuízo. Então, toda a aula da unir a salva ela é gravada e fica lá arquivada. Aí o aluno perdeu ou ele não perdeu. Ele assistiu, ele quer revisar. E ao presencial ninguém revisa. Não revisa porque tá escrito no caderno. Então, olha aí, uma outra vantagem da gente ter o ensino à distância. E é sempre bom a gente estar com outra tela aqui sobre esses desafios do estudo à distância. E é muito importante a gente levar em consideração a questão de anotar tudo, como se fosse numa sala de aula normal. Justamente pra não dispersar, né, professor? É. Ou anotar tudo, ou anotar aquilo que julgar é importante, como os gatilhos, que em seguida você consegue construir, por exemplo, um mapa ambiental. É uma ideia central ali, você desmembra, começa a construir, você constrói de uma forma que só você entende. O mapa ambiental de um indivíduo, ele é como uma digital. Cada um tem um cego, tem o seu entendimento. E o ponto ali, como não dispersar? Não dispersar nos dias de hoje é difícil, com tanta coisa chamada atenção. Um carro de som, uma criança, um animal que tem em casa. Tem o celular mesmo, as redes sociais. Esse é o ponto chave, eu deixei ele com uma cereja no bolo. Eita, já antecipei aqui o bolo. Mas tá certo. Eu vi recentemente, numa rede social, um aluno com uma postagem, com uma tela dividida. Uma live de um famoso e uma aula de um professor, obviamente não era famoso. Como é que se concentra? Na live não, na live não precisa se concentrar, né? Mas se concentra na aula. Então assim, é um compromisso de quem está lá como espectador, como aprendiz. Eu preciso definir objetivos e definir prioridades, senão eu não consigo. É muito diferente daquela relação de, ah, eu só estudo ouvindo uma música. É totalmente diferente porque você está estudando e não na aula EAD, né professor? Exatamente, é. Ou foca numa coisa, ou foca em outra. A música, ela pode ser até para harmonizar. Se você não está focado nela, você está tranquilo, focado no assunto. Funciona? Funciona. Se você tiver a música como algo em terceiro plano, nem em segundo. Caso contrário, vai dar errado. Então a questão que a gente estava até falando outra, né? A questão da autossabotagem. É justamente essa, né professor? O aluno se dispersar, não tem esse cuidado e tal. Agora nessa moda de live, né? Dos cantores, está assistindo essa live aí. Mas não pode, tá gente? Porque isso é uma forma de distração. O ponto de autossabotagem é quando a gente começa a utilizar a nossa desculpa como sendo um justificativo, que eu conheço, que eu não tenho razão naquilo ali. Ah, não nascei porque fulano não me acordou. Você é autônomo, amigo. Você tem que acordar no seu horário. Ah, não nascei porque o vizinho colocou um som. Compra um fundo de ouvido e coloca. Ah, não nascei porque não existe por quê. Eu sou bem claro, para quem quer, procura um meio, para quem não quer, arranja uma desculpa. Exatamente, eu cresci com esse ditado, viu? Quem não quer, funcionou com toda certeza. Exatamente. E sobre essa questão dos objetivos enquanto aluno, o aluno tem que traçar realmente o objetivo até concluir o curso? Tem, porque ele é, no ensino à distância, ele é o principal ator na construção do conhecimento. Ou ele se coloca e assume esse posto, ou ele vai viver terceirizando o ponto de responsabilidade. E aí ele não consegue evoluir nesse sentido, tá? O tempo passa, ele não vai conseguir construir e ele vai querer encontrar um culpado. Aí fica difícil. É complicado, né? Mas vamos aí para essa tela que eu achei essa mensagem super pertinente, por isso que a gente trouxe aqui para vocês. Vamos lá. A ideia é mostrar que, desde o século XIX, não tão distante, mas um ponto distante na história, é claro. Na Europa, não se compara com o futuro evolutivo, mas a gente precisa ter um referencial e ver que funciona. Porque o EAD caracterizou por ensino, é o ensino por correspondência com a primeira geração do EAD no mundo. É um relato que em 2017 tem um trabalho. Mas isso aí, desde antes, alguém relata. Alguém coloca que é possível. Se ela funciona, aqui funciona. Agora, a questão cultural é um fator determinante, né? Para que você possa buscar na sua origem, nos seus estímulos, aquilo que possa viabilizar o seu conhecimento. Então, é uma questão de vontade, junto com cultura e realidade. Sobre essa questão, a Uninassal, ela é, como a gente falou, é referência no ensino presencial e também à distância. Isso é muito importante a gente levar em consideração na escolha da faculdade. Então, por isso que a gente está aqui indicando a você que a Uninassal é referência no Brasil e também no ensino EAD. Exatamente. Nós temos aí vários cursos, como eu falei, uma série de oportunidades. Vai lá, passa na Uninassal, conhece o portfólio, procura. A gente tem um local de fazer um teste de afinidade por área. Temos algumas políticas de desconto. Então, vale a pena, vai lá, dê uma conferida, procura a gente que a gente recebe da melhor maneira. Estamos remotos, mas atenderemos vocês. Lá nós temos a porta aí funcionando, eles vão dar o direcionamento. Por qual canal melhor vocês entram em contato conosco ou então utilizem os canais informados aqui no programa. E vai lembrar também sobre essa questão da tecnologia, né? Justamente porque o Ensino EAD envolve muito isso e tem que estar focado muito nessa questão, né, professor? Precisamos ver a tecnologia da informação como sendo uma fonte de conhecimentos e saberes. E não somente uma fonte de, talvez, fakes ou fatos pesados. Houve situações que não nos acrescentam conhecimento do modo que nós precisamos. Então, a partir do momento que se trabalha e se utiliza a tecnologia da informação como sendo algo do aprendizado, do conhecimento da construção, esse ambiente, sala de aula justa, se torna riquíssimo e infinito, tá? Tem essa frase, uma das que eu coloquei, justamente para trazer também um ponto importante, que é que Deus vai muito além do uso da tecnologia em uma sala de aula. Eu coloco em uma sala de aula, a gente não teve que colocar em uma sala de vídeo. Sim, sim, eu ainda sou dessa época, mas tudo bem. Lá, nós temos na nossa sala uma sala de metodologias ativas, onde você tem uma projeção simultânea ou alternada em todas as paredes, tá? Você tem uma tela interativa, então a gente tem uma série de recursos e essa sala é climatizada, ela tem um sistema de som amplo, que ajuda no conhecimento e no aprendizado. Ela é excelente. É um diferencial. Em casa, eu preciso criar os meus diferenciais de acordo com a minha necessidade. Não basta que eu tenha um computador qualquer, que não atenda a um vídeo que vai rodar e vai travar, que não tenha uma projeção de som boa, que não tenha uma tela legal. É um investimento? É. Mas o valor que você paga, uma mensalidade EAD, que é bem menor do que o presencial, já lhe dá margem para você estruturar o seu cantinho de estudo e ali tornar o seu escritório no futuro. Foi um detalhe muito importante a relação de valores, porque muita gente acha que é o seguinte, ah, porque o EAD é mais barato que não presta, mas isso está totalmente enganado. E você está muito errado em relação a isso, porque o ensino, como a gente falou, é a mesma coisa, professor. Exato. Inclusive, muitas vezes, são os mesmos professores em algumas disciplinas. E essa questão da visão mais ampla do que a gente já tem, o que a gente até estava falando no começo do programa, em relação a isso, é ver além de uma sala tradicional, não é isso? É essa visão que os estudantes de EAD têm que ter. Exato. Uma comparação muito boa de se fazer é o aluno que vai para o ensino presencial. Senta, olha, anota alguma coisa, vai no caderno e só usa no outro dia. Esse cara não tem como dizer que é o presencial ou o EAD que é ruim. Ele tem que rever a postura dele. O professor, ele é facilitador. Ele estimula, ele chega e coloca a condição, o fator. Ele não é o cara que vai chegar e dizer assim, aqui é o conhecimento que lhe cabe. Use. Não, não tem negócio. A sala de aula é um ambiente de discussão, de conhecimento, de debate, de discordar. É isso que a gente precisa. E no EAD não é diferente. Exatamente. A gente tem essa facilidade de discutir. Acredito que tenha grupos aí com todos os alunos, justamente para facilitar esse contato para o pessoal não se sentir tão distante de uma sala de aula. Inclusive, um ponto muito interessante é, como no EAD você tem aluno de vários regiões do Brasil, que é multicultural, que é muito em tudo. Então, você tem um enriquecimento maior nas discussões, nos debates, nos pontos que apresentam, dúvida, realidade, dinâmica de vida, de trabalho, tudo. Então, é outro diferencial que, na sala física, nós não temos. Todo mundo tem uma tendência em ser de uma origem muito próxima, de algumas características semelhantes. O cultural ali também muito se assemelha. Então, são fatores que, em um lado, tem um ponto positivo, negativo, assim como qualquer coisa, não é 100% bom, nem 100% ruim. O que a gente não pode é julgar. A gente tem que ir lá, experimentar e dizer que vale a pena e funciona. Justamente. Do mesmo jeito, gente, que tem aí a dificuldade do presencial, também tem a dificuldade do EAD, mas aí é tudo questão de adaptação, se adaptar a essa questão. Professor, e como a gente pode deixar, o que a gente pode deixar de dicas para quem quer começar a faculdade, está com medo do EAD, do ensino à distância, está vendo aí o mundo de uma forma diferente, a gente sabe que a gente está passando por esse momento de transição e a internet aí se voltou mais ainda o olhar para todo mundo. Então, qual a dica que a gente pode deixar para o pessoal de casa? Primeiro, defina o curso, faz uma aula experimental, faz um teste, pega um curso semi-presencial, você tem 20% ali, e aí depois você consegue adentrar em outras metodologias, comprando a ideia e vai dar tudo certo. Professor, muito obrigada pelas dicas. Com toda certeza, todo mundo aí tirou esse medo, tirou essas dúvidas, mas o professor vai voltar também, tá? Não espera aí que não foi só hoje, não. O programa de hoje termina por aqui. Mas como eu sei que você ficou com gostinho mais sobre esse assunto, tem um conteúdo exclusivo no Instagram da TV Tambaú, com o professor Andrei, e também com uma estudante que faz EAD e contou um pouquinho dessa experiência para incentivar e inspirar vocês, tá certo? Entra lá, é arroba TV Tambaú. Além disso, você pode conferir todo o programa no Portal T5. Opção não falta para rever a gente, tá bom? Semana que vem a gente tem um encontro marcado. Até lá! Olá pessoal, meu nome é Jonatas, eu sou aluno do curso de administração de empresas na modalidade EAD. Vou falar um pouco para vocês da minha experiência na modalidade. Eu já sou aluno dos períodos mais avançados, próximo da conclusão. E lá no início não foi nada fácil. A mudança do presencial para o EAD é bem impactante. Mas, gradativamente, ao avançar do curso, a gente vem se adaptando bem. E o EAD foi muito importante para mim. Dentro do meu trabalho, eu pude ser promovido e realizar atividades estratégicas dentro da minha organização. E aí E aí E aí E aí E aí